Teste de resistência do Mob World na água e também na lava, vamos conferir como essa criatura se comporta nessas condições. Bom, primeiramente vamos testar aqui a situação do Mob na água, vou passar para uma sobrevivência, bati na criatura e vou vir aqui para a água. Vejam que cheguei na água e quando o Mob chega também ele fica muito lento, ele perde toda a sua agilidade mostrando que ir para um local que tem água significa que você pode ficar mais seguro dos perigos do Mob Warden. Inclusive, se o Mob Warden cair literalmente no local que seria muito fundo, ele vai ficar afundando até chegar na parte mais profunda, mostrando que o Mob não consegue nadar, ou seja, a água é realmente um local onde ele fica muito vulnerável. Vejam que o Mob caiu literalmente na parte mais funda e agora vou passar para o modo sobrevivência e ele até consegue me perceber, mas ele não vai nadar, ele vai ficar literalmente preso na parte mais funda. A segunda condição é a lava, pelo que eu notei o Mob Warden, ele leva dano pela lava, ou seja, se ele cair num pequeno poço de lava, como é esse o caso, vejam que ele não consegue fazer nada, estou no modo sobrevivência e simplesmente ele me detecta, mas ele não consegue sair daqui, mostrando que a lava é realmente uma fragilidade também desse mob. No entanto, a água acaba não causando dano, já a lava causa sim. Então olha só o que eu fiz, eu preparei aqui uma câmara que tem um lado água e no outro lado lava. Aqui na parte de baixo coloquei os blocos Skunk Shriekers e aqui os blocos sensores e coloquei esse sistema infinito, porque se o Mob Warden ficar paradão por muito tempo, ele acaba sumindo voltando para a terra, ou seja, é necessário que a todo momento a gente tenha barulho acontecendo. Mas bem, agora vamos testar aqui a capacidade dessa criatura de suportar a água e também a lava. Então vou passar agora para o modo espectador, deixa eu colocar aqui, vou mudar a câmera e vou entrar aqui nesse local. Nessa parte da água, vou colocar aqui um Mob Warden e agora na parte da lava, vou colocar aqui, olha só, um Mob Warden. Coloquei logo dois, agora vou sair, vejam aqui, temos aqui o Mob Warden pegando fogo na lava e na água ele fica realmente aqui submerso, ele não leva dano. Agora olha só, está fazendo muito barulho, vou deixar a câmera parada ali por um tempo e vamos conferir o quanto ele vai suportar. Vamos lá. Bom, e olha só, como podemos conferir o Mob Warden na água, ele acaba não se afogando, no entanto, na lava ele realmente leva o dano a ter se derrotado. E fazer esse teste não é nada fácil, no entanto, pelo que eu consegui calcular aqui agora e em outros testes, a média é de, para um Mob Warden ser derrotado na lava, leva cerca de 48 segundos. Ou seja, realmente, se você estiver fugindo do Mob Warden e encontrar lava em um local de modo a que ele caia, isso pode ser uma boa, algo que você use realmente ao seu favor para ter uma grande vantagem.